Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E bom, galerinha, eu sei que tem muita gente me pedindo saruto, até no evento da inauguração da loja teve, tipo, gente pedindo saruto, mas, meu, tá sendo feito, galera, vai acontecer daqui a pouco, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Então, meu, se você quer série de saruto, mano, deixa o like, que ela só vai acontecer, mano, vamos fazer um seguinte, se esse vídeo aqui bater 10 mil likes, ela vai acontecer. Então, mano, vamos estourar o botão de like, mandar pros seus amigos, pros seus amigos, pra todo mundo mesmo. E, meu, se inscreve no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza, galera? Então é isso aí, me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat também, que é muito importante. E é isso aí, galera, espero que vocês curtam o vídeo, valeu! Tá, Gyuki, muito bem, a gente conseguiu salvar o Songoku, mas a gente não acabou esquecendo alguma coisa, não? Hum, deixa eu pensar... Hum, talvez a gente... Ah! O quê? Vem cá! Ai, o que é isso? O que você pôs ali, Gyuki? Então, eu fiz um quadro pra lembrar da gente quando a gente era pequeno, sabe? Gyuki, por que que você fez um quadro? Mas é ali, ó, nós pequenos ali, ó. Mas calma. Eu não sei por que que eu desenhei uma coisa aqui em cima, eu desenhei umas coisas estranhas aqui em cima também. Calma, Gyuki. O quê? Tá certo então o que aquele menino falou! O quê? Meu Deus, olha aqui em cima, você não tá vendo! O que que tem? Eu desenhei uma coisa estranha aqui, não sabe? Não tem o Gyuki, não é, não é, não é! Isso, certeza que... Meu Deus, Gyuki! Olha aqui o formato desse negócio atrás! O que que tem isso aqui atrás? Não tem... Não parece aquelas pessoas que eu falei pra você? Que eu vou ser dividido? Verdade! Não parece? Olha o cabelo, parece muito o colar, Gyuki! Meu Deus! Olha aqui, ó, você, ó, o Shukaku do lado de você... Meu Deus, Gyuki... Matatabi... Será que você... Ah, a gente esqueceu de uma coisa! Os três caudas, né? Os três caudas! Ai, meu Deus, eu não faço nem ideia onde ele pode tá agora, que droga! Eu também não sei! Ai, eu ouvi um boato há muito tempo atrás, mas acho que ele não deve tá lá ainda! Onde? Tu sabe, mais ou menos? Ai, meu Deus... Tá, me falaram há muito tempo atrás, Gyuki, que ele tava meio que num lago... Um lago cheio de névoa, só que... Me falaram, né, que era muito perigoso lá! Que estranho! Então me leva naquele lugar, então! Ai, mas a gente vai ter que salvar ele mesmo naquele lago! Lógico, né? Ai, que droga! Tá, tudo bem, a gente vai ter que salvar ele, mas... A gente não tá esquecendo uma coisa? O quê? A Matataba, a gente não conseguiu libertar ela ainda! Eu sei, mas ela já tá segura aqui pelo menos, entendeu? Se eu consigo, eu fiz com o Son Goku, de sei lá! Vai, tento! Não tá dando, Gyuki! Por quê? Eu consegui... Essa benção nunca vai conseguir! Cala a boca, Shukaku! Esse cara me rita! Por que eu não tô conseguindo? Eu consegui no Son Goku! Ai, eu devia estar conseguindo! Eu devia estar conseguindo! Eu tô tentando também! Gyuki, 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 Gyuki! O que é isso? Você tá vendo isso? Quem é você? Você fez muita merda, Kurama atual! Muita mesmo! Você não devia ter passado pra aquele portal! Agora eu vou ter que acabar com você igual eu acabo com todos os humanos! Gyuki, olha isso, Gyuki! Que coisa é essa? Por que você está aqui também? Você, você... Você é... O Kurama! Oi, oi! Por que você tá aqui? Eu lembro de você! Você não era assim! Gyuki, o que... O que eu tô fazendo aqui? Não sei, parece você do passado! Vocês... Dois... Vocês... Vocês... Estragaram toda a linha do tempo! Toda mesmo! Como assim? Como assim estragamos toda a linha do tempo? Vocês não deviam ter voltado na linha do tempo e salvado aquele menino! Se ele devia ter morrido naquela hora, ele devia ter morrido! Vocês não podiam ter salvado! Kurama! Tem que salvar a gente! É nosso objetivo! Ai! Para de me bater! Como se eu fosse um lixo! Aqui que eu torço! Os dois são Kurama! Kurama, agora você já está começando a se dividir! Meu Deus! Meu Deus! Eu senti alguma coisa! Um laço! Gyuki! Você sentiu também? Gyuki! Eu... Eu senti eu meio que me dividindo mesmo! Não agora, mas em alguma parte, sabe? Foi a minha primeira divisão! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! E agora? O que é isso? Meu poder, Gyuki! Também parece que está um pouco reduzido! Então quer dizer que... Que... Que tudo isso que a gente fez no passado pode mudar no futuro se a gente... Tocar até numa planta! É, e eu acho que a gente fez coisa demais, Gyuki! Porque você viu o que a gente fez, né? Aquele menininho podia não ter crescido e mudado alguma coisa! E você viu! Mas mesmo assim, se ele veio aqui avisar a gente com todo aquele poder, talvez... Seja o certo que a gente tenha feito! Será, Gyuki? Será que se a gente não tivesse ajudado ele, aconteceria um desastre? Será que aconteceria coisa pior? A gente pode até ter feito uma mudança na natureza, mas... Talvez o futuro seja melhor assim, ó! Mas, Gyuki, eu... Eu me dividi, Gyuki! Só que... Não sei, parece que o meu poder está, tipo, pela metade, Gyuki! O que eu vou fazer agora? Calma, Kurama! Calma, Kurama! O que eu vou fazer agora? Eu acabei de derrotar eu mesmo, Gyuki! Kurama, vem cá, vem cá! Eu vou te mostrar uma coisa, vem cá! Eu acabei de me dividir, Gyuki! Eu vou te lembrar alguma coisa, Kurama! Vamos ver se você consegue lembrar dessa época aqui, Kurama! Vem cá! O quê? O quê? O quê? Vem cá! Ó! Vem se você lembra dessa época aqui! Essa... Essa sou eu? Sim! Não, Gyuki! Eu estou diferente! É você esse aqui! Não, Gyuki! Eu estou diferente! Você não lembra quando você estava nesse laguinho e dizia que os peixinhos eram bonitinhos? Eu não lembro disso! Você falava pra mim isso! Eu não lembro disso, Gyuki! Mas a gente criança brincando lembra do nosso pai! Peraí, você sabe quem é nosso pai, né? Ah, o nosso pai eu sei, mas eu só lembro do... A gente se dividindo lá no primeiro dia e depois... Ah, não, 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 não acredito que as suas lembranças do passado foram embora! Será que junto com o meu chakra, o meu poder, as minhas lembranças vão embora também? Peraí, deixa eu perguntar uma coisa... Peraí, deixa eu perguntar uma coisa... O quê? Você lembra antes da gente chegar na cachoeira? Antes da gente lembrar... Chegar na cachoeira? É... O quê? Antes da... Quando a gente entrou pela cachoeira aqui na... Pela primeira vez... Ah, deixa eu ver... Quando você foi preso pelo Madara, o Suzano e você... Ah, isso eu lembro, isso eu lembro! Você lembra e você? Sim, sim, mas... Por que eu não me lembro desse dia, Gyuki? Ah, meu Deus, isso aqui é a sua infância, isso aqui é... É... É a parte da sua alegria, entendeu? Se você não tiver isso... Ai, não sei o que vai ser de você... Ai, meu Deus, eu tô morrendo de medo disso... Ai, que droga, eu não me lembro disso... Ei... Você... Kurama! Obrigado por aquele dia, vocês dois... Você tá vendo isso, Gyuki? Não estou vendo ele! É... Se não fossem por vocês, eu acho que eu teria morrido... E... Isso mudou muita coisa agora na atualidade? Ai, meu Deus, como que eu vou falar pra ele, Gyuki? Não sei, conta pra ele, às vezes ele pode resolver alguma coisa... Ai, tá... Você lembra uma vez que você veio aqui e... Aonde você tá indo? Calma, calma, vou ficar aqui... Ai, tá... A nossa voz é bem parecida, né? É, porque... Um é conectado com o outro, sabe? Tá... Onde é que você tá indo? Ai, eu tô... Eu tô pensando, basicamente, o que eu vou falar pra ele, sabe? Porque isso é meio que um choque... Entendi... Ai, tá... Kurama... Você já começou a se dividir? Você já viu algum seu eu do passado? Ai, sim, eu acabei de ver! Então... É como se aquela parte que você acabou de ver... Ela fosse apagada e nunca mais ela vai voltar... Ah, meu Deus... Como assim? Gyuki, então... Eu... Eu... Gyuki! Bom, mas... Mas, peraí... Kurama, como é que você vai... Como é que você existe agora se você não existiu no passado? Não, ele só foi dividido... Ah, entendi... Ele só foi dividido e depois apagado... Mas, Kurama... Tome muito cuidado... Para que liga temporal você vai... E que você vai fazer? Senão você nunca mais vai conseguir voltar Talvez você até morra Você não pode morrer até você me encontrar Ai, que guio, que guio, que guio Que guio que eu falei disso, eu falei Eu falei Pelo menos a primeira Kurama foi usada por mal, não foi, Saruto? E você precisa também conhecer o meu avô, o Naruto Porque senão o mundo inteiro ele vai acabar sendo destruído Então, Kurama, você só vai sair por aquela liga temporal de novo Quando for o último caso de emergência E eu sei que você sentiu que era uma emergência aquela vez Então eu queria estar aqui pra falar muito obrigado pra vocês dois Que se não fosse você eu teria morrido aquela vez E eu meio que vou ser a pessoa que vou salvar a minha linha temporal Ai meu Deus, então guio que a gente fez foi certo, guio que Falei, talvez teria sido tudo destruído Ai, que demais, tá, isso foi bom então pelo menos Só eu perguntei com isso E agora vocês dois, vocês tem que continuar reunindo seus irmãos, você ouviu? Uhum E você... Peraí, a gente é um tipo de... A gente é um tipo de... Pessoa que ajuda o tempo, é isso mesmo? É, digamos que muita gente quer o poder de vocês Mas vocês são do bem, vocês estão ajudando todas as pessoas, sabe? A não acontecer a guerra que eles sempre fizeram por causa de vocês Então vocês vão ajudar a gente Tá Tá, e agora o que a gente tem que fazer é continuar procurando nossos irmãos, né? É, Kurama Com o meu poder agora que você tem Eu sei que você tá com a metade do poder agora Mas você ainda é muito forte Mais forte que todas elas Você vai conseguir salvar eles Então vá pra aquele lago E salve a bicha de três caudas, tá bom? Ai, tá bom, Gilk Ele tá naquele lago mesmo, viu? Ai, meu Deus do céu, eles estão muito confusos Mas vamos, Gilk Peraí, mas em que tempo ele tá? Eu não sei em que tempo ele tá Ele tá nesse tempo mesmo Só que no meu tempo Alguns de vocês as bestas não existem mais Que? Ah, 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 ah O... Eu e o Gilk existe? Vocês sim Mas tem algum deles Inclusive alguém que tá nessa sala Não existe mais O que? O Shukaku ou o Goku? É, digamos que eles existem Basicamente dentro de mim Um pedacinho deles Porque o meu avô tinha Todos vocês dentro dele Ai, meu Deus, Gilk Vamos salvar logo Vamos parar de fazer Ai, meu Deus do céu Ele tá ficando muito confuso Mas você viu, Gilk? O que a gente fez foi bem Foi bom Eu só me dividi Porém Eu consigo ainda fazer as coisas Sei lá Isso é muito confuso pra mim Mas Digamos que ela parte Nunca mais vai voltar pra mim, Gilk Ai, agora? E agora, Kurama? O que a gente pode fazer? Eu não sei Mas A gente só vai Entrar naquela linha temporal Igual aquele cara falou Gilk O que o Saruto falou O que vocês estão fazendo? Nada, Shukaku Nada, Shukaku Então, Gilk Vem aqui A gente só vai entrar Pra fazer aquele negócio de novo Em caso de última urgência Tá bom? Sim O que o Goku Tá fazendo lá? Ai, meu Deus do céu